O bem está prestioso em nossas vidas O sentimento é a voz do coração Essas pessoas humilhadas e excluídas Também são dignas de carinho e de atenção Não se recuse e dê a mão ao semelhante Amar ao próximo é saber contribuir Independente de riqueza, boi e crença Quem faz o bem recebe o bem por recompensa E é bem melhor ter para dar do que pedir Lembre que Jesus é o nosso Rei É o nosso Pai, é o Supremo Redentor É o caminho, é a verdade, Ele é a vida Cristo é a luz, Ele é a paz, Ele é a saída E a nossa fé é a semente do amor Seja humilde e generosa em seu legado Com o pedinte, se puder, divida o pão Não vire as costas para o irmão necessitado Para quem perde dói demais ouvir É muito errado você ter e não doar Negar ajuda a quem não tem quem lhe der Não há gente retribui dizendo sim Se suas portas se fecharem para mim As minhas vão estar abertas pra você Lembre que Jesus é o nosso Rei É o nosso Pai, é o Supremo Redentor É o caminho, é a verdade, Ele é a vida Cristo é a luz, Ele é a paz, Ele é a saída E a nossa fé, é a nossa fé, Ele é a semente do amor Lembre que Jesus é o nosso Rei É o nosso Pai, é o Supremo Redentor É o caminho, é a verdade, Ele é a vida Cristo é a luz, Ele é a paz, Ele é a saída E a nossa fé, Ele é a semente do amor E é o que a partir do amor